Só um olhar profundo, traz de volta a minha paz O teu sorriso, meu mundo, ficar sem não sou capaz Sou louco por você, tente entender, que se eu respiro vou te amar Você me faz tão bem, me faz ir além Você me faz crescer, me faz sonhar Ai, saudade de você, vontade de te ver, eu necessito Você aqui comigo, mas não queira duvidar Que o amor está no ar, eu preciso de novo teu sorriso Ai, saudade de você, vontade de te ver, eu necessito Você aqui comigo, mas não queira duvidar Que o amor está no ar, eu preciso de novo teu sorriso